O começo a dar a contribuição para a imigração quando me tinha dez anos de idade. Me estava a ler e escrever carta. Era ainda no alto saco de Rafael São Nicolau de um vez, naquele tempo tinha tido pessoas que sabiam ler nem escrever. Meio que dez anos de idade, já me estava a servir para ler e escrever carta de Holanda, Itália e Portugal. Na 1976, um ano depois da independência de Cabo Verde, minha mãe trazia-me para a Holanda. Me lembrou-me do bem naquele grande avião do sul da África. Na avião, tinha gente de Rotardão para festejar o primeiro aniversário da independência de Cabo Verde. Quês que era a favor da independência, estava a cantar levanta-braço no gritar nos liberdade e quês que era contra a independência, estava a falar devagarinho abaixo de a IGC. Mesmo assim, desenraizou-te que saudade de minha gente em a praia de Teja, para a toda vez me tentar ser melhor aluno de turma. Quando um termina a escola secundária no Rotardão, um foi selecionado para a força aérea de Holanda. Era assim. Me fardou-te do holandês, carme de Bélgica na costa, da patrulhada de território alemão, comandou-te para Mercon, sangue de crioulo, da corrente em aveia. Um dia, me perguntou Que em mim, afinal? Na nato, eles ensinam-me matar, eles ensinam-me desarmar um qualquer inimigo, eles ensinam-me pensar três vezes mais rápido do meu adversário e prender-me uma situação, entre aspas, como soa normal, que te pode olhar. Quando um sei de tropa, um entrar na Grupo Juventude de Rotardão. foi-lhe começar, meu interesse para a cultura e tradição capo-verdiana. Lá, me tive possibilidades. Descobri como tinha algum talento para a música e teatro. que eu vejo me criticar para melhorar, mas, ao mesmo tempo, me plantar também. Quem é que está lembrado do Grupo Musical Dragões? Quem é que está lembrado do Grupo Teatral Compact-CV? Quem é que está lembrado programas de rádio e televisão Pedra de Funda? Quem é que está lembrado de mini-novela romântica na Rotardão TV? Ainda, no tempo de partido único, minha nome sempre estava a aparecer na cartaz para ler uma poesia ou para fazer uma peça de teatro. Minha participação dava da seu encontro político um caráter social ou cultural. Nós tudo bato a criar, nós tudo bato a subir na escada social. E mim, um verá a pensar de mim para mim. Um verá independente espiritualmente. Me perguntaste se é verdade na tempo de partido único. Estava a mandar foto para Cabo Verde de pessoas que era contra o sistema. Quem é que estava a fazer foto? Quem é que estava a mandar foto? Me perguntar porquê uns brasileiros com Bíblia na mão dentro de pouco tempo consegui fazer o povo acreditar que dízimo e ofertas em dinheiro é uma ação obrigatória na igreja. Como deputado, um publica um livro de atenção para problemas de comunidade capo-verdeana. Era na tempo que não tinha mais jovens na cadeia do que na universidade. Era na tempo que não tinha mais menininha de 16 homens mãe do que jovens meninhas na universidade. Me perguntar porquê certos políticos na Rotterdam tinham influência no avanço. Avanço era mãe de organizações capo-verdeana subsidiada para o município de Rotterdam. Me perguntar porquê funcionários de avanço eram praticamente quase tudo estrangeiros. Mas quando eles fechar avanço que estrangeiros fugir nem fumo nem mandou. Afinal das contas não tinha razão. Para finalizar me tinha orgulho como foi um dos primeiros filhos de crioulo na NATO. Como foi um dos primeiros capo-verdeanos a trabalhar num ministério na Holanda. Como foi a primeira pessoa da segunda geração na Holanda que lançou um caderno de poesia em crioulo. Como foi o primeiro músico capo-verdeano que fazia música sida que a texpia na cara. como foi o primeiro deputado da origem capo-verdeana num câmbro na Holanda. E sou hoje na Rotardão parecinha de quebrote tem-se nome em crioulo e porque a mesma pessoa acredita na mim para levar a petição onde devia ser entregado. de quebrote. Música Na 2018 me cede em uma zona de conforto um voltado para Cabo Verde para ambadanha apoio na área de recursos humanos para melhorar atendimento. de quebrote. Música de quebrote. Música Música